Olá, meus amigos! Hoje nós vamos conhecer a história de mais um brasileirinho. É uma história que serve de alerta, tanto pra você adulto que frequenta a igreja, mas não se sente bem lá dentro, não tá bem, não tá feliz e nem entende porquê. Só acredita no que você escuta lá dentro, ou seja, que o problema tá contigo, que você precisa talvez se arrepender, ou você precisa ler mais o livro de Mormon, precisa frequentar mais o templo, precisa fazer metas, e você tá num beco sem saída, tá? E também serve de alerta pra você pai, mãe, que tem filhos, principalmente adolescentes, tá? Olha o que ele nos fala aqui, ele diz o seguinte. Eu tenho 19 anos, sou de São Paulo, capital. Minha história na igreja mormon ainda é recente. Eu decidi parar de ir de vez em janeiro deste ano, ou seja, 2020, tá? Eu ainda estou me recuperando e tentando viver sem o medo de estar sendo condenado. Olha só. Eu conheci a igreja aos 15 anos através de um amigo já membro, que nasceu nos convênios. Eu sofri mentalmente lá. Não posso negar, presta atenção. Não posso negar que eu já sofria antes. Mas sofri muito mais lá por causa da dificuldade que eu tinha de fazer amigos. E também parecia que me deixavam de lado de propósito. Teve uma vez em que, em que, em uma conferência, todos os jovens sentaram juntos e eu fiquei excluído. Nenhum deles veio me cumprimentar ou falar comigo. Até mesmo o meu amigo, que me levou a ser batizado. Isso me machucou, mas eu decidi continuar. Tempos se passaram e nada mudava. Eu tentava entender o que eu fazia de errado para os jovens não gostarem de mim. Meu amigo disse uma vez que se sentia desconfortável perto de mim. Ouvi que não tinha amigos porque eu tinha algum problema. Então, eu reparei em questões financeiras ou beleza física. Se você não tivesse o mesmo poder aquisitivo, você deveria ser, no mínimo, bonito fisicamente. E eu não sou rico nem bonito. E tento me recuperar dessa baixa autoestima que nasceu nos anos em que fiquei na igreja. Me senti horrível lá. Fiquei com depressão. Tomei vários remédios. Antipsicóticos. Ansiedade e nenhum membro, mesmo sabendo, se importou. Eu tentei me matar pela dor que eu sentia de não conseguir me sentir aceito. E ainda ouvir de membros que era frescura. Mas eu continuei pelo medo de ir para o inferno. Porém, eu não conseguia sentir que aquilo era verdade. Mas como eu disse, eu ia pelo medo. E como eu já não era inocente, eu sabia da verdade. Se eu me afastasse, não importa quais boas ações eu fizesse, eu estaria predestinado a ir para as trevas. Minha decisão em parar de ir foi uma decisão de ter saúde mental, liberdade. Hoje, estou me sentindo muito bem, longe daquelas pessoas. Não me fazem falta alguma. Mas ainda sofro mentalmente, com palavras de lembranças da exclusão que eu sofri. Muito obrigada, Vânia. Muito obrigada a você, meu querido. Você poderia ser meu filho, né? Você tem 19 anos de idade. Eu te agradeço muito por ter mandado a tua história para a gente, por ter aberto o teu coração. Saúde mental, existem muitos tabus ainda em torno de saúde mental. Muitos tabus. E principalmente, muita ignorância. Então, eu te agradeço muito pela coragem que você teve em abrir teu coração comigo. Eu não citei teu nome, mas você me fala teu nome aqui, né? Então, você precisou de coragem para fazer isso. Eu te agradeço muito. Espero que você esteja bem, viu? Espero que você esteja se cuidando. E a tua história vai ajudar muita gente que está escutando agora, tá? Bom, eu quero conversar com você que é adulto, como eu falei no começo do vídeo, nessas circunstâncias em que eu citei. E eu quero conversar com você que é pai e mãe e cria teus filhos na igreja. Eu, por alguma razão, enquanto eu lia essa história do nosso amigo, apesar dessa frase que eu vou falar não se aplicar a ele, essa frase veio à minha mente. Uma frase vazia de verdade, uma frase completamente, uma afirmação, não é nem frase não, uma afirmação vazia de embasamento científico e teórico. A afirmação que eu já escutei várias vezes é a seguinte. Pai que leva o filho para a igreja, não vai buscá-lo na delegacia, na prisão. Essa afirmação ridícula que não deveria mais ser dita em pleno século XXI, ela causa muitos problemas familiares, eu vou te explicar por quê. Ela te causa a ilusão de acreditar que se você criar teu filho na igreja, qualquer igreja agora, tá? Tô abrindo pra qualquer igreja. Teu filho vai ser um cidadão que vai cumprir as leis, um cidadão que vai ser honesto, trabalhador, vai ser um homem de família, um monte de bobagens. O nosso amigo aqui, ele fala, ele admite que ele já tinha problemas de saúde mental antes de entrar pra igreja. Porém, quando ele entrou lá, ele acrescentou, desculpa, ele arrumou mais um problema pra ele, ou seja, a autoestima dele caiu. Por que que a autoestima dele caiu? Ele não se sentia aceito lá dentro. Eu não estou dizendo com isso, tá, que o problema eram os jovens, que o problema era a igreja. Eu não tô falando nada disso, eu tô falando aqui esse rapaz. Ele já tinha problemas de saúde mental, agora ele vai pra uma igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos, nos últimos dias aqui no caso dele. E ele vai lá, ele vê aqueles jovens e aquelas famílias, né, tudo bem vestida, né, tudo fofinho, né, querido, sorridente, né. E ele não tem a família dele na igreja, pra começar. Ele não teve aquela estrutura, ele não tem aquela estrutura familiar, mormon, que os amigos dele da igreja tinham. E ele começa a se comparar àqueles jovens. Você como membro da igreja, você tá se comparando aos outros todo o tempo. Presta atenção se é verdade ou não. Você tá sempre se comparando, tá? Se você é jovem, você se compara aos outros jovens. Quando você volta da missão, você se compara, né, ai, mas aquela moça lá voltou da missão e já casou e ainda tô aqui, né, não casei ainda. Se você é rapaz, né, ai, ele já voltou da missão e já casou, eu tenho que casar também. Ai, ele foi chamado como bispo. Quando será que eu vou ser bispo? Ai, aquele lá agora é oficiante no templo. Quando será que eu vou ser chamado como oficiante do templo? E por aí vai. Se as respostas forem afirmativas, a igreja pra você é um lugar perfeito, porque ela tá elevando o teu autoestima, o teu ego tá feliz lá dentro, o teu elefante tá feliz lá dentro. Como eu conversei com você no vídeo anterior há muito tempo, né, o elefante, o escritor e o mormonismo, onde eu utilizo os estudos de Jonathan Haidt pra te explicar o porquê que algumas pessoas se sentem tão felizes dentro da igreja e outras não. Então, esse nosso amigo, ele caiu nessa mesma dinâmica de se comparar aos outros. Então, a autoestima dele caiu. Pai, mãe, você precisa entender uma coisa. Se você tem um filho que, de repente, ali, aos 12, 13 anos de idade, começou a mudar de comportamento. As notas da escola começaram a cair. Ele tá agressivo. Você sente como se tivesse um muro entre você e teu filho. Ele não se abre contigo. Você não sabe o que tá acontecendo. Ele parece ter segredos. Você, talvez como membro da igreja, ou de qualquer outra igreja, você tenha a tendência de achar que se você for lá orar pelo teu filho, no caso da igreja mormon, se você jejuar por ele, se você levá-lo pra igreja todos os domingos, mesmo que ele não queira, ele não quer ir pra igreja. Talvez ele esteja se sentindo como esse nosso amigo, que ele não se sente bem lá dentro, porque ele se compara aos outros, ele não se sente bem. Mas você, como pai ou mãe, né? A gente sempre fala que a gente sabe o que é melhor pros nossos filhos. Como mãe de dois adultos lindos, de 20 e de 23 anos de idade, eu vou te falar uma coisa. A gente não sabe coisa nenhuma. A gente tenta. Mas a gente comete muitos erros ao longo do caminho e um dos erros pode ser esse. forçar uma religião no teu filho, forçar uma teologia no teu filho. Então, talvez você, né? Ah, mas se ele for ao templo com os jovens fazer batismo, vai ficar bem, né? Porque daí ele vai entrar no templo. Olha, existem muitas doenças mentais, existem muitos distúrbios de comportamento que começam a se manifestar aos 12, 13, 15 anos de idade. Não importa o que você faça na igreja, o teu filho não vai melhorar. O nosso amigo aqui, graças a Deus, viveu pra nos contar a história dele, mas ele fala aqui que ele tentou se suicidar. Ele podia ir pra igreja todo domingo, participar de todas as atividades, cantar aí, ler o livro de mormon todos os dias, orar, como é que fala? Jejuar todo o primeiro domingo do mês, pagar a oferta de jejum pra comprar as bênçãos, né? Que talvez venham, talvez não. Vamos ver, né? A gente não sabe. Ele poderia fazer tudo isso. Ele não ia ficar bem, a autoestima dele não ia melhorar, ele não ia passar a ter facilidade em fazer amigos, porque ele tem problema de saúde mental. Pai, mãe, cuidado. Na igreja, como eu falei pra você já aqui anteriormente, tá? Eu nunca, nunca foi uma coisa muito comum de eu escutar que um líder do sacerdote, considerado homem lá, que, né, foi chamado por Deus, não era uma coisa muito comum eu escutar que precisava buscar ajuda profissional pra resolver problemas de saúde mental. Eu tive essa experiência, eu tive depressão pós-parto e o presidente da Estaca mandou dizer pra mim que eu tava a um passo da apostasia por causa daqueles sintomas que eu estava apresentando. Olha a ignorância. Eu fiquei com depressão pós-parto por anos, tá? Então, presta atenção, pai, mãe, tá? Quando teu filho tá assim, viu? Mudando o comportamento dele, talvez você vai escutar na igreja, ah, mas são as más companhias. Ah, mas é porque ele tem que andar com os jovens da igreja, né? Porque se não, é por isso que ele tá assim, irmão, é por isso. Não deixa ele sair, né, com os jovens da escola e tal, ele tem que ficar com o pessoal da igreja. Talvez ele tenha um problema de saúde mental que tá se manifestando nessa fase da vida dele. Eu já falei pra você aqui outras vezes, e vou repetir. Eu não sou profissional da área de psicologia, minha única formação é em inglês, tá? Mas eu tenho lido muitos livros de neurociência que eu adoro. E o nosso cérebro, ele tá sempre, ele tá se desenvolvendo até os nossos 26 anos de idade, mais ou menos, tá? Tem uma parte do nosso cérebro, eu não vou falar o nome, porque agora eu me esqueci, eu não quero falar bobagem. Mas aquela área do nosso cérebro responsável por comportamentos e tomadas de decisão só termina de se desenvolver completamente até mais ou menos os 26 anos de idade. Então, existem problemas de saúde mental que vão surgir ao longo desse período. Até os 26 anos de idade, você pode apresentar, você pode receber um diagnóstico de bipolaridade, transtorno bipolar, síndrome de borderline, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Existem vários problemas de saúde mental que vão causar mudança de comportamento em você nessa idade. Para de colocar a culpa em Satanás por tudo que acontece na tua vida, pelo amor de Deus. É claro que na igreja eles vão colocar a culpa em Satanás, porque eles vão falar assim, ah, irmão, pra se livrar disso, tem que fazer isso aqui, né? Vamos trabalhar mais na igreja, tudo pra igreja. Coloca a igreja no centro da tua vida e vai ficar tudo certo. Deixa Satanás em paz, caramba. Teu cérebro é um órgão complexo, ele é complicado. Tem bilhões de neurônios aqui acontecendo, provocando em você diferentes reações, diferentes comportamentos. Ele tinha dificuldade em fazer amizade. Ele fala pra nós aqui que ele tomou remédios antipsicóticos. Obviamente, ele tem problema em saúde mental e que coisa boa que ele procurou ajuda profissional pra isso e saiu da igreja porque ele já tem problemas. Agora, ele fica lá dentro, se comparando aos outros, que é uma coisa natural de todo mórmon. Não me diga aqui não o que é. A saúde mental dele começou a decair, porque agora ele tem problema de autoestima. Ele fala aqui que ele não é nem rico, nem bonito. O problema de autoestima é muito baixo. Separa as coisas, pelo amor de Deus, tá? Separa coisas espirituais atribuídas à tua espiritualidade e o que é atribuído à tua saúde mental. Quando se trata de saúde mental, você precisa de ajuda profissional. Orar, jejuar, frequentar o templo, coloca o nome do filho no templo, um monte de coisa. Não vai mudar absolutamente nada. Teu filho precisa de um psiquiatra, teu filho precisa de um terapeuta e não existe vergonha nenhuma nisso. Não existe vergonha. Assim como você adoece, você desenvolve problemas de fígado, você desenvolve problemas no estômago, problema nas juntas, você tem diabetes. O teu cérebro adoece, querido. É, teu cérebro é um órgão que faz parte do teu corpo. Só que infelizmente ainda existe muita ignorância e muitos tabus em torno disso. Para com isso. Você só perde com isso. E teu filho e tua filha talvez esteja desesperadamente precisando de ajuda profissional. É como você ter diabetes ao invés de procurar o médico e equilibrar o açúcar no sangue. Você vai para o templo. Você vai jejuar, vai orar, vai ler o livro de uma... Vai ajudar na tua diabetes? Com o cérebro não é diferente. Abre o olho. Presta atenção. Se a igreja não te faz bem, simples assim, sai fora. Se teu filho não está bem lá dentro, tua filha não está bem lá dentro, está mudando o comportamento, vamos descobrir o que está acontecendo. Leva essa criança ou esse jovem a um terapeuta, a um psiquiatra e vamos encontrar um diagnóstico e não fórmulas místicas que não vão resolver absolutamente nada. Conhecimento é poder. Presta atenção. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.